Pedro, seja bem-vinda, a gente está ao vivo pelo Youtube, pelo canal Boa Semente. Estamos hoje, irmãos, começando uma nova série de estudos que vai, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família. Eu estava essa noite, oração, oração, oração forçada, e Deus me deu algo para nós compartilharmos nessa noite, vida extraordinária, eu quero que você diga comigo, vida extraordinária. Vida extraordinária. Vida extraordinária. Meus irmãos, Deus tem algo para nós nessa igreja, Deus tem algo para nós nesses dois, algo extraordinário. Algo extraordinário são segredos que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, da palavra de Deus, da palavra do Senhor, para o nosso crescimento, para a nossa vida extraordinária. A primeira coisa que eu quero falar com os irmãos sobre vida extraordinária é definir o que é extraordinário. Nosso Deus é um Deus extraordinário. O que é extraordinário? Aquilo que não é normal. O que é extraordinário? Aquilo que não é comum. O que é extraordinário? Aquilo que foge da culpa. Deus é extraordinário. Por que Ele é extraordinário, meus irmãos? Porque Ele faz coisas extraordinárias. Quantos podem dizer a Deus isso? Deus não faz coisas comuns. O que Ele tinha que fazer de comum, Ele já fez. Aliás, nem a natureza é comum. A natureza, meus irmãos, é algo do mais complexo que nós podemos imaginar. A natureza é algo de mais belo, de mais rico, que nós podemos pensar e perceber. Então, nem a natureza é algo comum. Porque tudo que Deus faz é extraordinário. Mas nós somos pessoas comuns. Você é uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum. Somos seres humanos, falhos. Somos seres humanos que pecamos, que erramos, que muitas das vezes deixamos a desejar em algumas coisas da nossa vida. Nós somos comuns. Mas nosso Deus é extraordinário. E Ele nos capacita. E é isso que eu quero que você entenda. Deus nos capacita a fazermos e a vivermos coisas extraordinárias. Se eu fosse você, eu tinha dito também. Amém. O que é viver coisas extraordinárias? É viver coisas que você jamais viveria. É ter coisas que você jamais teria. Sonhos, projetos, ambições, conquistas, que aos olhos do homem, do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo, você jamais alcançaria. Porque você é uma pessoa... Não, você é uma pessoa comum, normal. Eu e você somos pessoas comuns. Quem é o pastor Júlio? É um homem comum, portal. Você também é uma pessoa comum. Mas o nosso Deus, Ele é este. Ele nos capacita a fazer coisas. Ele nos capacita a fazer coisas. Então, é isso que eu gosto de um registro, estava com saudade de vocês. Isso não. O extraordinário não vem de nós. O extraordinário vem de quem? De Deus. De Deus. Então, Ele nos capacita a vivermos uma vida extraordinária. Mas tem muitos crentes na igreja que não vivem essa vida extraordinária. Eles vivem, obrigado. Eles vivem uma vida comum. O que é uma vida comum? Uma vida de dificuldade. É uma vida, sabe? Você pega a mão, você acorda de manhã, você vai, meu Deus do céu, tem que arrumar o dinheiro. Aí você vai e está com aquele dinheiro contadinho. Aí você, às vezes, está com o dinheiro, recebe o salário. Quando chega no dia 20, não dá mais. Já está naquele hora. Vamos segurar. Vamos botar água no feijão. Nesse dia, sabe, o mínimo vai dar no final, no final do mês. O que é que eu vou fazer? É que todo brasileiro está vivendo isso. Todos nós estamos vivendo isso. Todos nós estamos passando por isso. Comum passar isso. Quantas vezes, eu não sei você, mas eu já passei muito por essa situação, de, às vezes, não ter o dinheiro, às vezes, comprar um pão por aquele dia. Quanto é que custava um real? Hoje ela, não sei, quanto vem aqui. Ela trabalha na padaria, faz a sua promoção. Mas, às vezes, comum, naquele dia. Não é porque ela seja pobre, miserável, não. Naquele dia, não tem. Às vezes, você encontra alguém na rua e fala, irmão, hoje eu não tenho minha carteira, que eu não tenho. Não é que eu estou pobre, eu estou miserável. Mas, hoje eu não tenho. Isso é comum acontecer. É uma vida comum. Ou, às vezes, você ficar se empregado, é comum. Passar por uma necessidade, é comum. Passar por uma enfermidade, é comum. Viver o cara abatido, é comum. Isso são coisas que acontecem a todos. Mas, Deus não nos chamou para vivermos uma vida comum. Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária. Ou seja, uma vida de milagres. Porque, uma pessoa que é fora do comum, viver uma vida legal, isso é normal. Agora, eu quero ver pessoa comum como eu e você, viver milagre. Quem quer viver milagre? Diga bem. Então, você quer viver o mesmo ordinário de Deus. Que, mesmo que você não tenha condições, Deus vai te dar condições. Mesmo que você não tenha capacidade, Deus vai te dar capacidade. Eu disse, algumas semanas atrás, que Deus ia levar pessoas aqui a lugares que nunca imaginaram. Lugares que nunca pensaram que iriam colocar os seus pés. Deus já havia preparado esse lugar para essa pessoa viver o que eu eis? Para o ordinário. Mas, se você não estiver preparado, não souber como entrar, Se você não souber como você pode acessar esse lugar extraordinário, você nunca mais viveu uma vida extraordinária. E tem crentes na igreja que eles vêm à igreja e voltam para casa. Vêm à igreja e voltam para casa. Ouve a palavra como todo mundo ouve a palavra e voltam para casa. A vida dele não é tocada e não vive uma vida extraordinária. Ele vive uma vida comum. De quem ouve a Bíblia, ouve o pastor pregado e volta para o lar. E não é essa o que Deus quer para nós. Deus quer que nós vivamos o extraordinário. Eu, nesta noite, eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus preparou algo de extraordinário na sua vida. Deus preparou algo de extraordinário. Esse culto, essa série de extraordinário vai ser diferente. Nós vamos tomar hoje aqui um posse. Glória a Deus. Nós vamos tomar hoje aqui um propósito. Propósito com Deus. Um propósito. Eu estava orando e eu falei, Senhor, eu não quero estar ministrando uma igreja. Eu não quero estar ministrando um povo. Onde esse povo não está vivendo um milagre. Onde o povo não consegue alcançar esse milagre. Não consegue perceber esse milagre. E o Espírito de Deus falou no meu coração. Então, você precisa aprender a ensinar. O Senhor falou no meu coração. Você não está sabendo ensinar o povo a viver o extraordinário. Porque você está só indo lá e falando a palavra. Mas você não está mostrando para eles como que vive o extraordinário. Você não está mostrando para eles como que pratica isso. Como que existe essa vida extraordinária. E o Senhor falou, muda a forma que você está ministrando. Porque eu quero fazer lá no registro, através da palavra que vai ser ministrada, coisas extraordinárias. Quantos aqui querem viver uma vida extraordinária. Essa pergunta é muito importante. Se você estiver na internet e estiver nos acompanhando, você também pode citar. Eu quero viver uma vida extraordinária. Porque no final vamos fazer um apelo. E esse apelo é para saber quem gostaria de viver essa vida extraordinária. Porque não é porque tem que ter um propósito. Porque tudo que Deus faz tem que ter um propósito. Vamos viver uma vida extraordinária? O Guilherme nos ajuda dizendo. Extraordinário. Agora, não precisa de alguém me ajudar aí na cristã. Minha voz não vai dar meu. Eu não quero falar, não posso. Então, me ajuda alguém que possa me ajudar na leitura. que lhe naquele dia. Pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser irmão também. Pode trabalhar. Quem quiser trabalhar, tem lugar. Dicionário, definição de extraordinária. Que pode visual ou previsto. Que não é ordinário. Fora do comum. Acontecimento e... Por exemplo, um acontecimento fora do comum. Fora do normal. Dois. Não regular. Ou seja, que não acontece toda hora. Fora dos padrões humanos. Fora dos padrões. É uma coisa extraordinária. Não usual. Não ordinário. Deus quer que nós tenhamos uma vida extraordinária. E eu tenho certeza que Deus vai nos levar a essa vida extraordinária. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Preciso que alguém aqui na igreja, esse propósito, vai preparar. Não sei quem. Está no coração. Deus colocou no meu coração. E alguém vai fazer. Eu não sei quem vai fazer. Vai preparar umas placas aqui. Umas placas de que cada dia, cada dia nosso. Hoje era para começar assim. Mas eu me deu hoje de manhã. Eu me deu hoje, mas eu tenho que nem fazer. Mas eu quero preparar a cada dia uns pões. Me ajuda a igreja. Vamos dar essa revelação junto comigo. Uns quadros, uns... Não são envelopes, não. É emblemas. Não. É emblemas, cartazes, pedaços, plaquinhas. É desse tamanho assim, mais ou menos. Simbolizando cada dia. Eu quero que você anote tudo o que você vai fazer hoje aqui. Você vai anotar tudo o que vai ser falado hoje. O que chamou a sua atenção. Tudo o que vai ser falado, não. Porque é muita coisa. Mas o que for chamando a sua atenção. E você pegar para você. Você vai anotar nesse papel. Esse papel é seu. Só que esse papelzinho, eu queria. Que a gente tivesse, tipo uma cartolina cortada em vários quadrinhos. Por exemplo, cartolina amarela. No dia de hoje, seria uma cartolina amarela. E você ia levar esse papelzinho com essa cartolina. E ia dar tipo aquilo que você... Que você entendeu. O que você achou. Que você pegou para a sua vida. Segundo dia, a gente vai... Que não vai terminar hoje uma série. Nós vamos ter uma outra cartolina. De uma outra cor. Cortada em quadradinhos. Que vai ser distribuída para todo mundo que vier. No terceiro dia, igual. No quarto dia, igual. Quando Deus falar que acabou a série. Você vai ter X número de plaquinhas. Lembrete. Se não entenderam. Quem entendeu? Eu consegui. Entendeu? Agora, então, a ideia é que você, ao final dessa série. Você tenha várias. E nós vamos juntar esses pequenos. Esses quadros. Esses lembrete. Alguém falou lembrete. Esses lembrete. Juntos todos. Vai ser o nosso último dia da série. Amém? Então, nós vamos juntar tudo o que nós aprendemos. E nós vamos falar sobre isso aqui na frente. Vai ser um encerramento diferente. Amém, irmãos? E vamos fazer aqui no culto. Eu não sei aonde. O que vai dar para a gente fazer. Isso aqui você pode me... Quando terminar, você pode me sugerir. Você pode me chamar. Você pode falar lá no WhatsApp. Comigo. E me dizer. E me orientar. E falar. Pastor, faz assim. Coloca aqui no quadro. Monta aqui em uma painel. E a gente vai botando isso. Então, tá bom, irmãos? Vocês entenderam o que Deus vai fazer aqui nessa noite? Amém. Hoje, então, você vai anotar no seu papelzinho. Que você trouxe de casa. Que você não sabia. Nem eu sabia. Então, você vai anotar. Quando você senta a nota. Vai se preparar, porque você, na semana que vem. Você vai receber uma etiqueta. Um cartazinho. Esse lembrete. Onde você vai escrever isso para você. Onde também eu quero que você coloque o seu propósito. Para esse eixo extraordinário de Deus na sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos fazer coisas extraordinárias na família. Cadê o outro? Só uma irmã de igreja. Vamos fazer coisas extraordinárias na família. Não, não. Só uma irmã. Vamos fazer coisas extraordinárias na família. Vamos fazer coisas extraordinárias no trabalho. Vamos fazer coisas extraordinárias em você. Vamos fazer coisas extraordinárias do seu marido. Na sua esposa. Dos seus filhos. Na sua casa. Onde você passa. Você vai ser uma pessoa que vai viver o extraordinário de Deus. Amém, igreja? Amém, amém. Vamos usar a palavra do Senhor. Porque é ela que nos orienta. Primeiro ponto desse texto. Não precisa tocar. Você não vai entrar ao texto. Então só aí no texto do slide. Número um. Caminha. Esse é o primeiro segredo que eu estou dando para você. O céu. Anote em algum lugar. Caminha. Você quer viver uma vida extraordinária. Caminha. Esse é o primeiro ponto. Vamos ao texto da palavra. Estamos no salmo primeiro. Guarda a sua Bíblia no salmo primeiro. Nós vamos descrechar no salmo primeiro. Nós vamos clicar no salmo primeiro. Porque é a palavra que nos faz. Porque a palavra, ela é extraordinária. Aleluia. Olha para cá. Essa Bíblia fechada é um livro... Oh, meu Deus. Isso é registro, gente. Isso é registro. Quem está assistindo em casa, pessoal, até que a gente ensaiou. Esse livro fechado é um livro comum. Pode ficar na biblioteca, pode ficar nas câmeras, pode ficar em qualquer lugar. Você encontra vendendo em seco. Se de repente você vai encontrar até o lixo. Tem gente que joga livro até o lixo. É um livro comum. Mas quando ele está aberto... Quando ele... E aberto, que eu digo, não é aberto assim, não. Aberto no sentido de vivido, de extraído, de usado, ele se transforma num livro extraúntico. Aí você pode estar pensando assim, pastor, mas um livro, a Bíblia é no lixo, um livro comum, um livro, a Bíblia... Eu já peguei muito a Bíblia é no lixo. Eu tenho uma Bíblia lá em casa. A Bíblia é da Bíblia de Jerusalém. Estou na renda. Cheguei com ela em casa lá, que eu vi ela na rua. Outra renda. Eu tinha um sonho de comprar a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de estudo, que é caríssima. E um dia eu vi ela no lixo. Aí eu toda destruída, eu fui lá, peguei a Bíblia, limpei a Bíblia e trouxe ela para a minha casa. Estava acabada. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia caríssima. Hoje não é mais, né, viagem? Hoje não é mais. Mas aquela Bíblia é muito mais cara. Hoje tem Bíblia de muito mais caro que a Bíblia de Jerusalém, é muito mais excessiva. Mas ela estava no lixo. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa Bíblia no lixo, ela era um Bíblio comum. Mas se alguém pegar e for lá no lixão, ia pegar uma Bíblia, e abrir a Bíblia, e ler a Bíblia, e acreditar na Bíblia, aquela Bíblia, ela tem o poder extraordinário de transformar aquela pessoa que veio. Vamos falar o dizer, vale a Deus, vale a Deus. Eu vou te contar um testemunho rapidinho sobre a Bíblia como um livro comum. Deixa eu te falar como é que esse livro funciona. Se a pregadora estava... Não, a louva é uma tradição. Deixa eu te falar. Quando for pregadora, deixa eu te ver. Vamos entrar no almoço que Deus me direcionou. Caminha! Vamos lá. Bem-aventurado. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado. O Salmo 1 é o primeiro Salmo da Bíblia. É o primeiro texto da Bíblia que leva o estudo livro de Salmos. Cada um livro de Salmos não tem capítulos. Às vezes nós erramos falando que tinha capítulos. Ah, eu vou ler o capítulo 1 do Salmo. O Salmo do capítulo 1 não existe. É Salmo 1. Porque o Salmo não são capítulos. Eles são cânticos. Eles eram cânticos que foram escritos para ser primeiro. Eles não eram escritos. Eles eram só cantados. Aonde? No templo. Mais tarde, esses textos, esses cânticos, alguém teve a ideia de escrever. E então eles escreveram o cântico primeiro, o cântico segundo, o cântico terceiro, o cântico quarto. Então, o livro de Salmo, ele não tem capítulo. Não são capítulos. São salmos. Quer dizer que você, porque quando o livro tem capítulo, você precisa ler o capítulo e, para entender, precisa ler o outro. Quando a gente pega Mateus, tem 25, se não me engano, capítulos. Para você ter que entender. Você tem que ler, começa no capítulo 1, aí lê o capítulo 2, até chegar no 25, para você entender. O livro de Salmos não precisa. Porque cada Salmo, ele já é uma história completa. Cada Salmo, ele já tem uma mensagem completa nele mesmo. De maneiras que eu não preciso ler o Salmo 2 para entender o Salmo 1. Por isso, não é capítulo. Mas todo mundo fala, né? É errado. Então, você já sabe, já aprendeu. Não existe capítulo. São salmos, são livros. Livros do Salmo. Então, vamos ler o Salmo 1. O Salmo 1, ele não é primeiro, por acaso. O livro de Salmo, ele não inicia esse livro de Cânticos, né? Também. Que são vários livros. Não é por acaso. Ao Espírito Santo, ao inspirar o autor do livro e depois a compilação do livro, como ele colocou no capítulo 1 ou no capítulo 1, como o primeiro, para mostrar que ele é a primeira coisa que o cristão deve fazer. É por isso que ele é o primeiro. Ele mostra como que a nossa vida precisa iniciar. Como que a nossa vida precisa se pautar para ser uma vida extraordinária. E já começa com uma bênção. Quem pode dizer amém? Amém. Bem-aventurado. O termo bem-aventurado, né? Aí dá um toquinho que vai aparecer. Bem-aventurado é o termo que se chama exército. Tudo isso porque quando a gente traduz no português, a gente perde muita coisa da língua original. Bem-aventurado. A gente fica assim, ah, o que é bem-aventurado? A gente não entende bem no português o que é bem-aventurado. Mas quando a gente vai para o hebraico, entende o que o autor queria dizer. E aí você entende que é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa bem-succedida. É uma pessoa completa. Amém? Amém. É um bem-aventurado. É Zé. É um homem completo, uma mulher completa. Agora, o texto já começa dizendo que nós somos bem-aventurados. Esse é o primeiro ponto. Deus começa com bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus tem uma coisa para nós, Ele começa sempre com bênção. Amém. Amém, irmão? Amém, amém? Amém, amém. Deus começa com bênção. Ele tem bênção para nós. Ele nos apresenta a bênção. Bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Quem é esse homem feliz? Quem é esse homem completo? Aqui, esse homem e mulher. Quem é essa pessoa extraordinária que vive nessa vida extraordinária? Um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, uma pessoa que caminha, bem-aventurado, é Zé, também significa aquele que anda. É Zé, significa aquele que anda. Mateus capítulo 5 vai falar das bem-aventuranças. A palavra, a alegria, é equivalente ao hebraico, é Zé, feliz, próspero, completo. Agora, bem-aventurado é o homem que não anda. Segundo quem? O conselho dos ímpios. Ou seja, ele não... O que é conselho, irmão? Ele não pensa como pensa o ímpio. Para ser uma vida extraordinária, você tem que ter uma mente... Extraordinária. Você não pode pensar o que o ímpio pensa. Você não pode se orientar para o que o ímpio se orienta. Você tem que ser diferente. Porque se você não for diferente, você será alguém comum. Porque todo mundo faz. Lembra que a nossa mãe dizia para a gente, quando a gente errava, falava... Você não é todo mundo. Lembra que ela falava... Você não é todo mundo, mas você não faz. Você não é Junzinho. Eu não sou a mãe do Junzinho. Eu sou a mãe do você. Por quê? Por quê? Porque você tem que ser diferente. Então, a primeira questão... Você tem que ser diferente do que pensa o mundo. Dos padrões que o mundo coloca para a nossa vida. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém o caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Três coisas que você não pode fazer para ser extraordinário. Número um. Não ande. Fica o que eles andam. O que eles pensam. Não se alimente do que eles se alimentam. Não caminhe a hora que eles caminham. Caminho. Caminho. Registro, vocês são bons de Bíblia. O que é o caminho? Quando a minha roda de caminho, fala de quem? Jesus. Jesus disse, eu sou o homem. Caminho. Ah, mas qual é a voz da Bíblia? Mas qual é a voz da Bíblia? Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Amém? Então, o ímpio, ele não anda no caminho. Então, você não pode andar no caminho do ímpio. Ou seja, a sua vida não pode ser a vida do ímpio. Porque você está no caminho de Jesus. No caminho da que eles são abençoados. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Pastor, o que significa isso? Que eu não posso mais conversar com eles? Não. Não é isso. Não. Então, eu não posso mais... O pessoal está na esquina lá. Eu não posso chegar e parar. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o meu comportamento, a respeito de estar no meio deles, será diferente. A minha forma de agir será diferente. Eu posso estar no meio deles, conversando com os meus amigos, mas não estar praticando aquilo que eles estão dizendo. Jesus disse, vós sois a luz. Do que, irmão? Ajuda a ele. O mundo e o sal, se a luz estiver escondida, não serve de nada. Então, você tem que estar no meio deles, mas não fazer o que eles fazem. Porque o seu caminho é diferente. Diga para você, irmãozinho, caminha no caminho de Jesus. Porque ele preparou para você um caminho extraordinário. Quem é abençoado recebe perdão. Salmo 32, 1 e 2. Por que você não pode mais andar no caminho dos cípios? Porque você agora é uma pessoa que foi perdoada. Você é uma pessoa que foi restaurada. Você é uma pessoa que foi alcançada pelo perdão. E é por isso que você é feliz. Você não é feliz porque tem carro. Você não é feliz porque ganhou coisas. Tem gente que se aproxima de Deus só para ganhar coisas. Aproxima de Deus para ganhar bênçãos. Aproxima de Deus para ter bênçãos. Não é esse o motivo pelo qual nós andamos no caminho. Nós andamos no caminho porque nós fomos salvos e fomos perdoados por Ele. Quanto podem dizer amém? Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem é aquele Senhor que não imputa a vontade. E em cujo espírito não a encame. Aleluia. Pode falar do Senhor e a Deus para essa palavra. Bem-aventurado aquele cuja transgressão. O meu pecado foi perdoado. O Senhor me perdoou. Tem muitos crentes na igreja que não conseguem alcançar o perdão. Eles não conseguem viver uma vida perdoada. E é por isso que eles vivem uma vida comum. Existem coisas na nossa vida que Deus permite. Existem coisas na nossa vida que são ações do inimigo. E eu falei sobre isso naquela série que marcou a gente. Sobre batalha espiritual. Pagamos o preço, mas Deus, quem veio e recebeu. Existem coisas que o inimigo faz na nossa vida. Verdade. Existem coisas que alguém fala assim. Ah, o diabo não tem poder para tomar nada que Deus nos dá. Existem coisas que nós é que damos a ele a legalidade para que ele tome. E ele tome porque você não cuidou. Porque eu não cuidei. Porque eu não sabia onde estava. E muitas vezes ele vem e esconde. E quando a gente vive uma vida comum, a gente acha que isso é comum. Comum. Perder é comum. Mas não é. Mas não é. Eu não posso me acostumar a uma vida de perda. Eu não posso me acostumar a uma vida de derrota, nem de fracasso. O inimigo vai dizer que isso é comum. A vida é essa aí. Um dia você chora, um dia você ri, um dia você perde, um dia você ganha. E olha o que você vai me vendo. E aquela vida assim é comum. Mas existem coisas que Deus preparou para nós, que nós temos que tomar posse, que é o extraordinário. Mas quando a gente não entende que foi perdoado, a gente não se vê capaz de tomar posse daquilo, não. Isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Ah, o irmão, o irmão está contando vitória, ela também, o irmão busca, o irmão pensa, por lá. Eu, eu não estou digno de receber. Eu, Deus. Sabia que tem gente aqui que está dizendo assim, eu acho, eu acho que Deus não ouve a minha oração. Tem gente aqui que está dizendo assim, eu sou tão pecador que eu acho que Deus nem me escuta. Eu sou tão pecador que eu acho que Deus nem me ouve a minha oração. Essa é uma oração de uma pessoa que tem uma mente que ainda não foi perdoada. Que a sua mente, prega atenção, eu estou ministrando para os irmãos, tem poder para mudar a sua história, tem poder para mudar a sua vida. Deus preparou, vamos ficar de lado para você poder entender melhor, Deus preparou algo para nós. Amém? Lembra que eu disse? Eu caminha, ele é do outro lado, aquele que anda, aquele que caminha. Deus preparou um lugar para mim. Eu posso chegar nesse lugar, mas a minha mente não está nele ainda. Ou seja, eu não entrei nesse lugar, mas eu já posso falar, eu não sou digno de estar aqui. Eu não devia estar aqui. Eu estou aqui, mas eu não sou merecedor. Eu estou aqui, mas Deus não me ouve. Eu estou aqui, mas eu não estou junto. E é por isso que eu estou recebendo, que o meu irmão recebe. Porque eu entrei naquele lugar, mas a minha mente não entrou. Porque a minha mente não está no passado, não está no pecado. A minha mente não está no erro. Se julgando indigno ou indigna de receber aquilo que Deus preparou. Quem é que você vai ter que pedir a velha? Você vai dizer, pastor, mas ninguém é digno de receber. É claro que Deus. Porque o que nós recebemos é pela graça. Então, somente quando eu tenho uma mente restaurada, perdoada, eu não consigo, perdoada, é que eu entro nesses lugares que Deus preparou para mim, e aí eu comproço aquilo que eu digo, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Por quê? Por quê? O Senhor me perdoou. O Senhor me perdoou, não é porque eu mereço. Não é porque você merece. Versículo 32, 32, a gente está falando em 32, 1, 2. Não é porque você não merece, é porque o Senhor perdoou você. Quem foi perdoado, diga amém. Amém. Aleluia. Bem-aventurado àquele que a transgressão é perdoada, pois o pecado é coberto. O que é a palavra coberto aqui? É passar por cima. Amém? O Senhor passou por cima. Mas por que Ele passou por cima? Eu não estou enganando aqui. Mas o Senhor passou por cima. Quando foi o texto que é similar com Deus passar por cima? Igreja não registra hoje o Bíblia. Me ajuda. Me ajuda. No meu capítulo de 2, finalzinho, da libertação do corpo de Jaiá, o Senhor falou para Moisés, prepara o cordeiro, o arce o cordeiro, o corpo correu, pega o sangue, coloca nos umbrais da porta, porque a meia-noite vai o quê? Passar o anjo da morte. A casa que não tiver a marca, o anjo da morte vai entrar e o primogênico vai morrer. Mas a casa que tiver a marca, o sangue, o anjo vai passar por cima. Você entendeu isso, meu querido? Ou seja, não é que nós não pecamos, é porque o sangue de Jesus está sobre nós. De maneira que Deus não vê o seu pecado, Deus não vê o seu pecado, mas ele vê o sangue do cordeiro, ele vai derrubar a sua vida. Quem tem o sangue do cordeiro, derrubar a sua vida, ele vai derrubar a sua vida. Ele vai derrubar a sua vida, ele vai derrubar a sua vida. Seu lugar está peinado, é o pé. Ele é natural do homem, feliz é o homem, e é por isso que ele é feliz. Ele é feliz porque foi perdado. Ele é alegre porque ele foi perdado. Ele é alegre porque ele não é mais escravo, não tem mais dívida. A dívida já foi paga. Mas, irmãos, não tem gente na igreja, vivendo como escravo, não descobriu que ele é filho. Ele é filho. Mas, irmãos, não tem gente na igreja que vive como escravo. Existe uma diferença em viver como filho e existe uma diferença em viver como escravo. O escravo faz aquilo que o Senhor manda e faz o que é obrigado. Ele faz o que é obrigado, não é porque ele gosta do Senhor. Ele faz o que é obrigado, não é porque ele gosta do Senhor. Ele faz o que é obrigado, não tem condições de ir em outro lugar. Ele faz o que ele recebe chicotada, chibatada. Tem gente que faz assim. Ah, eu vou fazer isso, senão Deus vai me punir. Tem gente que faz isso. Ah, não, faz isso aí, então Deus vai te botar no nele. Não faz o que eu vou fazer aqui, porque senão eu vou me punir. Ele faz, não é por amor. Ele faz, mas é por medo. E o Senhor Jesus disse, vocês não são mais cerdos. Vocês são meus amigos. Aleluia. Ou seja, eu não faço alguma coisa de errado. Prevenção, é só o segredo para vencer o pecado. Eu não faço algo de errado porque eu tenho medo de ser punido. Eu não faço algo de errado porque eu não amo a Jesus. Você entendeu a diferença? Não, eu não posso pecar. Por quê? Porque eu amo a Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Eu não posso fazer isso com Ele. Ele está me olhando, Ele está me observando. Eu não posso, não é ser que sonhado. Eu não posso, não é ser que sonhado. Eu não posso. Eu não posso. Tudo que é do impar é seu. Eu sei nos discursos dessa voz sobre você. Tudo que é do impar é seu. Tudo que é de Deus é seu. Tudo que eu entendo você tem. Tudo que é dele você recebe. Você tem herança. 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 Deus é alguma que pegou um avião foi fazer uma viagem, e aí na meio da viagem, foi o tempo que existia vários, o tempo que existia serviço de bota com toda aquela roupa outro dia que a gente já viu também foi na primeira classe, né? outro dia era um alunos anos que eu viajava acho que foi, se você viu uma água, acho que foi outra coisa, não vai com uns anos assim, e de lá pra cá só piorou se você viu uma água, foi muito mas não era pra primeira classe mas tem um irmão que é 12 na primeira classe faz muitos anos ainda e aí ele tava no avião, ficou assustado porque ele estava no lugar prega atenção, ele estava no lugar mas a mente dele não estava lá ele estava no lugar o seu corpo estava, mas a sua alma não estava ai meu Deus, tem coisas que Deus quer, prega atenção nisso eu quero que você prega atenção nisso tem lugares que Deus quer nos levar mas não nos leva, justamente porque nós não estamos preparados porque ele sabe que nós vamos mas a nossa ação não fica então Deus, muitas vezes, não leva sabe porquê? quando Deus leva, você vai e volta e acontece nada que isso acontece você não volta diferente como uma coisa comum você não volta como bom, aconteceu algo extraordinário na minha vida então, muitas coisas que Deus não abre na nossa vida porque nós não estamos preparados para aquilo e existem situações que se abrem para nós que nós entramos mas a nossa alma não entrou ainda nós ficamos naquele negócio não é para mim isso não é para tudo é que eu posso não tenho condições e ai começou a servir o serviço de bordo ai passou a noite passou um queijo passou um presunto e ele disse não, isso aqui era água por favor não, isso aqui era água por favor não, isso aqui era água por favor ai depois veio o outro ai não, isso aqui é ai veio caviar quem te avou caviar irmão? quem te avou caviar? eu já vi já vi eu morro aquela música lá hein só eu não falava mas nunca comi deve caviar você diz aqui é ruim irmão você diz aqui é ruim né você diz aqui é ruim você diz aqui é ruim eu tenho que saber não tem nada caviar, caviar mas eu faço um caviarzinho não, não, não quem sou eu não, caviar não, posso não desembarcou quando chegou começou a conversar saíram levam a barra e se poncha e ai gostou a viagem eu achei e tal tá chegando de onde? de tal lugar olha, tudo tanta coisa que se botou com uma fome mas você tá com fome não, eu tava passando aquelas folhas lá mas eu falei assim filho tava tudo abado aquilo era tudo seu mas você não tinha um filho você não entendeu que aquilo era pra você estava lá mas você não tem gente na igreja que vive assim Deus tem cura Deus tem libertação Deus tem salvação Deus tem portas abertas Deus tem Deus tem maravilhas Deus tem honra honra coisas queiram ordinárias mas que muitas pessoas não vivem porque não entendem que ele não é o cerco ele é filho e tudo que vem aqui você tem sabia disso você tem direito a ter paz você tem direito a ter paz é o príncipe da paz o diabo está roubando a sua paz palavra revelada o diabo tem roubado a sua paz roubado a sua paz em casa no mundo briga é mentira do diabo repreenda ele ele não tem o que é o que é o que é o que é eu chegue a sua casa e repreenda ele se diga na minha casa tem que haver paz eu não posso viver sem paz o mundo pode se acabar a casa pode acabar mas em mim tem que haver paz isso é um exemplo do que o inimigo arruma de nós sem que nós saibamos impedindo que eu e você vivamos uma vida extraordinária muito mais uma vida extraordinária que eu glória a Deus a glória a Deus consegue de muita coisa que nós recebemos quando nós queremos aí uma vida no caminho benção confia em Deus quem caminha quem vive o extraordinário confia em Deus salmo 24 versículo 8 salmo 24 versículo 8 provar e pede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia olha a palavra aí bem-aventurado o homem que nele confia então aquele que é feliz aquele que é completo que vive uma vida extraordinária ele confia no Senhor e o que que é confiar no Senhor segundo esse versículo é provar você tem provado de Deus você tem provado de Deus você não te desafio o Senhor falou você não está ensinando direito porque você não está convidando desafiando a igreja a crer sobrenatural então a pergunta é você tem provado de Deus ou seja você não tem provado de Deus não pode fazer provado porque você é Deus provado a Deus provado aqui significa sentir o gosto sentir o sabor porque Deus tem sabor você pode sentir Deus com seu paladar seu gosto você pode sentir Deus Deus é bom porque eu sinto o gosto de Deus eu sinto que é doce eu sinto que é prazeroso eu gosto de Deus eu gosto de me alimentar de Deus eu tenho sede de Deus porque vale Deus é bom é isso que Deus está dizendo prova porque às vezes igual fala você não conheceu do lado tem gente que deixa de comer coisas gostosas só porque nunca provou quem conhece alguém assim eu conheço um monte de gente eu não faço notícia aí pergunta assim você já comeu ou não aí eu gosto ué não só eu não gosto como é que pode Josias conhece alguém assim Josias eu não faço eu não faço eu não faço eu não faço fazer coisas boas pra tua vida você vai dizer hoje lembra aquele livro assim o anjo vai passando como o pastor não deixa na mão o pastor jura não ficar sabendo tudo não 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 a galera deve saber que a galera deve ser o tempo não não a gente chegará a gente chegará vai então pode tentar não que o outro me derruba também também então o anjo passa a todo ou seja servido mas a gente exige em nós uma escolha de comer ou não de receber uma palavra ou não de tomar a posse de algo ou não não essa palavra não é pra mim não essa palavra não é pra Maria que não veio na casa essa palavra não eu tô aqui não essa palavra vai pra mim pra José e não pronto ele vai me falar com o garfo pode passar se eu já dizendo prova prova e você vai ver o senhor eu vou ser mais informado e se informado mesmo aí que você vai ver que o senhor é bom porque tudo que Deus fez é bom agora olha só o que ele quer dizer é que ele pede porque as coisas que parecem ruins são boas porque a Bíblia diz que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem então até mesmo o sofrimento que eu não quero passar é esse pra honrar é esse pra honrar agora é bom Jesus orando no jessemane Jesus orando no jessemane a Bíblia diz que lotas de suor se transformam em gotas de sangue porque os seus olhos capilares se rompeu e a sua face começou a jogar sangue na angústia no estresse que ele estava vivendo depois vem a agonia que já falou assim intensamente o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até os 45 e levantando-se da oração veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza e eles vão estar dormindo até que no final Jesus dirá pai se possível eu vou não quero provar não a cruz se for possível passa de mim eu não quero provar a cruz é amargo é felo mas toda a vida seja venda a tua vontade para os irmãos e você só está aqui hoje porque o Senhor o Senhor não realizou o caráter do sofrimento dele aquilo que foi ruim deve ser transformado em coisas que vão para a sua vida a situação nessa vida é que a gente tem que aprender a passar voltando para vem a aventura ao barão que ele confia provar em vez que o Senhor é bom vem a aventura provar em vez que o Senhor é bom e aquele que ele confia não será desapontado salvo 24 versículo mais ou menos alguma coisa assim o versículo lá no seguinte o versículo falava quando deram a ideia de caminhar de prosseguir de avançar se puder voltar de novo salvo 24 não sei se foi é salvo 24 de novo no texto para a gente ler diz que provar e pede que o Senhor é bom bem-aventurado o nome que ele confia 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 mas hoje é aquele dia que vai faltar aquilo que o Senhor falou o Senhor falou de vida abundante o Senhor falou de vida é extraordinário e hoje eu só tenho o de hoje eu não tenho para amanhã eu não tenho para amanhã o Senhor falou de pão e a Deus eu tenho dinheiro para ocupar bom sou eu tem dia que eu não tenho dinheiro para morrer eu não sei o que a gente vai fazer amanhã aliás eu não sei nem o que a gente vai cozinhar amanhã o Senhor está dizendo que provar e veja ou seja pobre o Senhor é pobre e não vai se deixar faltar nada infeliz é aquele que nele confia porque Deus vai entrar com providência na sua vida vamos fazer uma frase para que você viva o ex extraordinário se eu não confio eu não posso viver o extraordinário de Deus porque não há espaço para Deus trabalhar o extraordinário da minha vida porque eu fico preocupado eu fico ansioso e quando eu estou ansioso quando eu estou preocupado Deus não pode trabalhar porque você não confia pergunta se você confia em Deus pergunta você confia em Deus agora pergunta se você é ansioso então você não confia em Deus no final de tudo a ansiedade é uma desconfiança não vai dar errado a ansiedade é só isso eu fico desconfiado será que vai dar certo será que vai dar não vai e aí um e o outro porque quando eu tenho fé eu não fico perguntando o que vai dar certo ou não porque eu já entreguei nas mãos do Senhor eu já confiei nas mãos do Senhor isso não é mais problema meu isso não é mais problema seu isso não é mais problema de Deus é ele que vai não agora ele vai resolver eu não sei como Deus vai fazer eu não sei como Deus vai agir eu não sei como Deus vai trabalhar não vai ter problema você vai ficar pensando o que vai fazer Deus é Deus deixa aquele trabalho deixa aquele arte deixa aquele que ele toca deixa aquele que ele fala deixa ele deixa tem que ver quando as coisas começam a dar errado ele fica desesperado quando dá um probleminha ele fica olha o meu nome do céu puxa a mão olha o meu nome do céu deixa aquele Deus só não dá pra fazer tá tudo Deus é que Deus sabe o que tá fazendo tem coisas na nossa vida olha só deixa eu te falar uma coisa tem coisas que Deus não faz porque nós não deixamos porque eu fico aqui no estômago gente empurra entrega ou entrega entrega ou entrega entrega ou entrega me ajuda aqui o evangelista Altaí me ajuda aqui tem essa boca aqui eu vou entregar pra Deus mas eu não vou entregar vou entregar mas eu não vou entregar e Deus vai fazer a roda no Altaí mas olha só pode acontecer isso aqui ó todos você vai que vai ver não sei o que vai ver não sei o que vai fazer não não mas o que vai fazer o que vai fazer não 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 aí 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 não aí aí ele não aceita dele fala no Altaí igual o Altaí Deus não pode fazer a subvenção de cidade tu não pode fazer porque você fica demonizado e tem hora que você tem que viver o sobrenatural pra viver a vida que está a vontade é dizer irmãos eu passei por essa luta eu passei por essa dificuldade Deus me provou mas o ex está louco de nada se você tem que ver todas as coisas é tudo quem não confia vai poder contar milagre se você não confiar você não vai poder contar milagre Deus quer fazer milagre mas você não confia no milagre será que vai dar certo? será que não vai dar? não 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 eu vou se dar um tremor que eu juntar vazio continua mais um pra gente terminar é benção e caminhar com Deus não observa aqui só um minutinho volta pra lá rapidinho volta lá estou tudo no versículo vocês estão aprendendo nós estamos aprendendo a estudar a Bíblia isso é Bíblia estamos estudando o versículo da Bíblia tem que em cada palavra bem-aventurado anda conselho caminho pecadores pecados ordens da vencedores bem-aventurado perdão confia caminha porque bem-aventurado olha e na hora caminha isso é estudar Bíblia mas todos os outros não podem fazer isso não não você também pode você também pode aprovar a sua casa e lendo estudando não é gostoso? benção existe então existe benção sem caminhar com Deus Salmo 119 12 bem-aventurados retos e seus caminhos e a honra manda o seguinte vamos pagar bem-aventurados de novo é zero completo feliz extraordinário é aquele que anda os retos aqui retos bem-aventurados os retos em seus caminhos esse reto esse reto não é não é como a gente traduz reto no sentido de perfeito perfeito não é não é perfeito como nós temos perfeito no português é completo é completo é total é inteiro é inteiro diga assim reto ou inteiro como Deus quer de nós perfeição ou seja Deus quer de nós que sejamos perfeito vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não olha só reto reto perfeito é igual completo que faz uma coisa completa se entrega se entrega naquilo que faz completa isso que é perfeito quando fala assim nós chegaremos perfeito completo Abraão anda na minha presença anda anda outro novo verbo anda anda na minha presença e ser perfeito aquela palavra perfeito significa completo então completo o que é ser perfeito perfeito é fazer as coisas o que de forma o que não perfeito é fazer as coisas de forma completa o que que é fazer as coisas de forma completa é você falar assim eu estou no caminho do Senhor inteiro eu estou no caminho por completo eu estou dividido eu não estou um pezinho aqui e um pezinho lá retidão no sentido de eu estou completo eu não tenho nenhum se eu fosse para que eu estivesse uma faixa eu estaria dentro dessa faixa completamente dentro dessa faixa não significa perfeito significa que eu estou completo naquilo que eu faço não tem bracinho para fora não tem uma perdinha para fora e o que que significa isso espiritualmente eu quero ver se vocês estão entendendo porque isso é como um dos mundos o que que isso significa espiritualmente o que isso significa é uma pessoa que está servindo a Deus mas não está servindo com o coração a palavra irmão completa a palavra não perfeito é o que irmão a palavra não se vê que é um lugar perfeito não está com o seu coração completo mas o que que significa isso é alguém que vem adorar a Deus vem cultuar a Deus mas não vem a cabeça dele ficou no futebol que vai ter depois a cabeça dele na prestação que vai pagar ele não canta ele não louva o corpo dele está aqui mas a alma dele não está aqui ele não está com o que é completo o sacrifício para Deus tem que ser perfeito ou seja porque são os perfeitos não nós nunca vamos fazer um sacrifício perfeito o que nós podemos fazer é um sacrifício completo espírito alma e corpo dedicado ao Senhor completo Jesus falou sobre o mandamento eis o maior mandamento amará ao Senhor teu Deus de toda tua alma de toda tua força e de todo teu interato ou seja amará ao Senhor completo para os nossos e Deus é você completo segura a mão dele segura a mão dele terminar porque assim eu não quero se dividir com ninguém segura segura Deus não vai dividir você com ninguém você pertence a Deus você é propriedade de Deus você é completamente de Deus eu não quero seu coração dividido não quero sua mente dividida com percumação com preocupação com dívida eu não quero não eu quero você completo chega de culto incompleto tudo incompleto não certo incompleto vida incompleta Deus não aceita vida incompleta Deus não aceita sacrifício incompleto é isso precisamos pregar Deus não aceita culto incompleto pastor como é que eu faço tudo incompleto veja o que Jesus falou circunviere eles ao altar depositar na tua oferta e no meio do caminho caminho vida se lembrar que tem um irmão que deu uma coisa contra ti vem registro me ajuda faz o que existo faz o que existo faz o que existo volta volta pede perdão porque Deus não aceita sacrifício incompleto meus irmãos Deus está trabalhando com nós com Deus amores quantas ceias as pessoas tomam com o coração incompleto quantas ceias as pessoas tomam com ira com anjo se falaram irmãos se falaram com irmã se falaram meu irmão sem perdoar o seu coração está incompleto Deus não aceita Deus não aceita o coração incompleto está com uma boa parte Deus quer tudo Deus quer o evangelho por a palavra da bíblia por a minha vida por a eu tenho que perdecer a Deus as minhas mãos são santas a Deus é santo o meu corpo é santo o meu coração é santo a minha vida é santa a minha vida é santa eu não estou a dor do que eu vi tem que ir o nome do Senhor Deus 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 é santo Deus é santo ele é uma igreja santa uma igreja completa não porque não peca mas porque ela faz de coração porque ela não se porque não se tem três salve 119 1 e 2 quantos estão entendendo de glória a Deus e não e bem aventurados que guardam qual é tua volta bem aventurados que guardam os seus festeiros que buscam com todo o que é isso é falar de alguma coisa meu irmão está tudo aí está tudo aí é só a gente ler as coisas estão falando está tudo aí ali bem aventurados que falam os seus festeiros que buscam com todo completo quem quer viver lá no feste ordinário levante-se bem à frente para nos fazer oração de decisão vem à frente hoje vai ser diferente eu falei que Deus deu outro mistério hoje aqui vem pra cá só quem quer viver é o extraordinário vem pra cá é o genôs de decisão hoje é o genôs de decisão a câmera tem que o dinheiro tem que tirar a câmera porque eles vão ficar aqui na frente só quem quer viver uma vida extraordinária se você não quer aproveitar o banco